Hoje, mano, vai ser o grande dia que eu vou passar uma noite na casa do meu amigo Thiago Reis. Eu vou fazer um teste com a Nath, tá ligado? A gente vai tentar levar uma vida de casado, tá ligado? Uma vida de namorado, tal. Uh, quartão! Quem tô? Quem tô? Coloca a mão. Muito bom dia, rapaziada, mano. Olha isso, velho. Passamos uma noite aqui na casa do Thiago. Mano, foi nervoso. Ontem a Nath assistiu o filme, gente, e acabou dormindo. A gente tá assistindo uma série que é Ctrl Z. E, velho, de verdade mesmo, estamos viciados. A gente tá assistindo até agora. E se liga aqui, ó. Eu peguei a motinha elétrica do Thiago pra pegar o iFood que tinha acabado de chegar, ó. Já gravei um storezinho. Ó que deles, mano. E se liga só no que chegou aqui pra gente, um grande alimento. Vou levar lá pra Nath agora pra gente almoçar. Que hoje a gente acordou tarde. Vamos vindo aqui. Bom dia, amorzinho. Vou ligar a luz aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha o que chegou pra gente, amor. Comida. Olha como que eu fui buscar comida. Olha aqui. Legal, né? E aí? Você gostou de dormir aqui hoje? Gostei. Foi muito delicinha. Amor, cadê que eu vou pegar? Não, vou pegar, né, amor. Aqui só tem duas mãos. Uma pra comida e uma pra câmera. Aí, rapaziada. Sério que a gente tá assistindo. Ctrl Z. Amor, vou falar uma coisa pra você. A gente não tá assistindo, tá sério? Tô. A gente dormiu assistindo essa série. Acordou já assistindo ela. Aí a gente pediu o alimento. Só que não traz pra dentro do condomínio porque eu não sou o Tiago. Então eles precisam da liberação do Tiago. Na hora que eu fiquei sabendo disso, eu entrei em choque. Porque eu liguei lá na portaria e o cara falou assim, precisa que o Tiago reis libere essa pessoa pra entrar. Aí ele falou, posso ligar pro Tiago? Eu, não. Não liga, não. Não precisa ligar pro Tiago. Deixa que eu tô indo buscar. Então, foi por pouco. E aí, pituzinha, vamos comer? Vamos, pituzinha. Partimos. Ai, você acordou tão linda hoje. Você sabia, menininha? Eu tô com fome, amor. Você tá com fome, amor? Tô. Ó, o seu alimento é esse aqui, ó. Se eu não gostar do meu, que é a primeira vez que eu tô pedindo o seu. Não, você pediu o seu e eu peço o meu. Eu tava pedindo o meu. Se você não gostar do seu... Aí a gente vai dividir o seu. Não vai dividir coisa nenhuma. Não tem nada de divisão aqui nesse amor aqui. Tem fim. Não tem, não. Cada um divide o que tem. Vai lá pra pegar o papo. Não, eu tô com medo de deixar você com a minha comida aqui. Vai logo. Eu vou com a minha comida e embora. Vai logo. Ó, cuidado de derrubar coisa na cama da Tamires. Meu Deus, eu tô até vendo esse molho. É, gente. A gente de noite ontem derrubou. Foi uma baguncinha ali. Caiu o negócio ali, ó. Já limpei, ó. Passar uma noite aqui tá sendo de boa. Até porque a gente só assistiu o sério e dormiu. E fez coisa da hora. Acho que mais tarde a gente vai sair de uma voltinha no condomínio do Ti. Essa porta toda vez eu fecho, ela abre. Fecha. Bom, rapaziadinha, acabei de perder os talheres aqui. E aí, gostou da comida? Uhum. Bom? Ai, ai. Ó, eu acho que a gente ia comer na mesa. Porque a bagunça que a gente vai fazer é que o Tiago... Você vai derrubar? Hã? Vai derrubar? Não, eu sei que você vai. Eu não. Quer ver? Vamos, então. Vamos, poçada? Isso não é legal. Quer derrubar? Eu sei também. Rapaziada, deixa nos comentários aí. Quem vai derrubar o alimento? O que é? Para, que tira o zóio da meu. Cada um tem que ter o seu. Morzinho. Eu quero esse purê. Não. Você pediu o seu, eu pedi pra nós dois. O mesmo, o outro igual. Então, daí, então. Não, só que você pediu o outro. É, cara, banana frita. Dá um pouquinho de arroz? Não. Pede purê. Pede purê. Pede as gavetas. Nossa, que letonho isso. É só um pouquinho. É como se ele ainda estivesse vivo. Qual o problema? Vou pegar, rapaziada. Não, não, não. Tô com o celular. Derrubou. Derrubou, derrubou. Derrubou, derrubou. 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 Primeira derrubação. Não, ganhou. Para. Ih, que você tá limpando o quê? Perdeu a poça. A rapaziada que comentou que a Natcha ia derrubar, ganhou já. Que ódio. Eu nem ia pegar as gavetas. Derrubou, já. Valeu. Valeu, sim. Gente, eu vou fazer o alimento aqui e vocês vão ver, mano. É gostoso, hein? Se vocês estiverem vendo esse vídeo na hora do almoço aqui, nossa senhora. Você não tá com fome, hein? Porque, meu amigo, é deles. Ah, ela aqui, cuidão. Não, eu te engano. Ah, peguei no Fraga. Peguei aqui na gravação. Amor, para de ficar mostrando isso. Que você fica fazendo coisinha com a mão. Não. Que dorme com o paninho. Não, não, coelho. Dorme sim. Como é que dorme comigo? Não dá pra mim. Dá pra mim. Devolve. Dá pra mim o paninho. Dá pra mim. Não. É o meu. 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 Foi ficando estranho fazendo isso. Você não é estranho, amor. Você é pitú. E aí, você machucada que você tem no braço aqui, hein? Foi jogar futebol. Você jogou muito futebol? Já joguei um dia. Você jogou um dia? Uma hora. Você apanhou no futebol, amor? É futebol americano? Quem bateu no céu? Eu tava no gol e a menina veio pra cima de mim. E aí, eu fui pra cima dela. Aí, você apanhou. Aí, é nóis. O outro bateu. Ah, entendi. Aí, eu fiz uma... Caiu no chão. Tem dado pra mim. Para, amor! Quer dizer, eu não leio. Pode parar. Então, tá bom, então. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Então, seu panguinho de limpar a nariz. Não é limpar a nariz. Gente, a gente terminou de comer. Tamo assistindo TVzinha. Ela fica passando esse negócio no bigode. Pode ficar gravando, amor. No narizinho. Tá explanando à toa, meu. Eu vou pegar. Eu vou pegar pra ir. Pichu, dá a bundinha. Você não vai ficar aqui? Não. Gente, vamos ver aqui. Ih, o que aconteceu? Nossa. Tá todo mundo dominado. Tá todo mundo? Tá todo mundo passa mal. Nossa, já era. Já era mesmo. Ixi. Meu Deus do céu. Já era. Virou briga. Virou briga, virou briga. Já era agora. Já acabou com tudo. É, gente. A gente vai vir aqui porque agora tá ficando bom. A menina é grávida. Ai, já era. Tá com raiva. Tá com raiva. Mano, a Nath vai me matar, rapaziada. Mano do céu. Amor, ainda não funcionou ainda. Ô, Pichu. Vai tomar banho não, fedorzinho? Você acabou com água quente, mano. Desculpa, eu. Você não vai tomar banho, não? Ô, Pessoa, você falou que você ligou a banheira aí no chuveiro depois? Não. Pois é, e agora eu tô sem água quente, mano. Gente, é o seguinte. Eu já tomei banhozinho, né? Já tô limpinho, cheirosinho. Ó, troquei de roupa. Mano, foi muito engraçado. Porque o que eu fiz? Pediu uma pizza. É, liguei ali a banheira que eu falei pra eu entrar. Aí eu entrei hoje. E eu gastei toda essa água quente na banheira, tá ligado? Mano, na hora que eu fui, tipo, sair da banheira pra passar uma água no corpo no chuveiro, a água tava gelada. Aí eu falei, ah, acontece, né? Coloquei minha roupa e tal. E a gente ficou sem água quente. Daí, eu tô achando que essa casa é, tipo, aqueles condomínios, sabe, amor? Que esquenta a água, a luz solar, assim? E agora que tá de noite, não tem sol? É, vamos tentar ligar pro Thiago? Porque daí eu peço ajuda pra coisa. Aí eu já vejo a reação dele aqui na casa. Segura aqui. Rapaziada, vou tentar ligar pro Thiago agora. Vamos ver se ele vai atender. Agora são exatamente... A gente tá quase 24 horas aqui, tá? Que agora são meia-noite e 40. Ó, o Thiago tá online. Vou ligar pra gente dividir agora. Aí eu vou colocar pra gravar a tela, pra vocês verem aí também. Ah, atendeu! Oi, Thiaguinho, como que você tá aí? O Thiago atendeu, amor. Ah, mulher! Que cena na boa! Nego do céu, fala aí como que tá aí, fala como que tá aí. Como que tá aqui? É? Na beleza, meu amigo. Dólares pra cá, dá dólar aqui, ó. Muitos dólares, que boa. Minha acção aqui, tudo é dólar, dólar. Hello! I'm getting two money. What's going to two money? Ah, 55 dollars. 65 dollars. Every time I'm talking. Eu vou falar de novo. O cara que me entende. Ô, vou falar uma coisa pra você, Thiago. Onde você tá? Mano, eu tô na sua casa, mano. Juro. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, eu tô no seu quarto. Olha a Nath na cama ali, ó. Ô, me dou, me dou, me dou, me dou, me dou. Hoje, hoje eu enterro, olha aqui. Eu vim aqui, ó. Olha a sua banheira aqui. Oi, meu senhor. Nath, Nath, você tá saindo meu. O quê? Você tá assistindo o hotel, não, filho? Não. A Nath não tomou banho. O Leonardo, ele ligou a banheira e o chuveiro, Thiago. Vê se não é sonso, mano. Acabou a água quente, Thiago. Tem um interruptor, tem um interruptorzinho, tá ligado? Depois eu já ligo. O Teco deixou entrar, Thi. Como é que você entrou aí? O Teco deixou entrar. Como é que, Teco? Só fala, você... Ele veio esperto na minha casa também. Deixou rastro. Não, eu ia vir nesse dia. Daí, no dia dessa festa, eu falei, ô, Teco, tem como você liberar eu pra entrar? Aí ele falou, nego, hoje não dá porque eu vou fazer uma festa. Aí eu falei, chama eu, né? Ô, nego, de verdade mesmo. Então, eu consegui entrar só com ele liberando. Ele deu meu nome e eu entrei. Ele falou que tava responsável pela casa. Porque o cara deve ter tentado ligar pra mim. É porque, assim, o meu irmão tá liberado, entendeu? Aham. Mas, tipo assim, se você tentar, não tem como, viado. Ah, eu aqui, ó. Não, mas... Não, eu entrei por causa do Teco. Ah, Thi, eu queria até te mostrar pra você. Ô, você não tá ligado? Cara, eu tô 24 horas aqui já, eu tô desde ontem à noite aqui. Só que ontem, na hora que eu mandei mensagem pra você, você não recebeu a minha mensagem. Aí eu falei, ah, você tá ocupado, eu nem chamei você. Ô, ontem, a gente ficou assistindo o filme aqui na sala. E hoje, né, ficou o dia inteiro assistindo o filme lá no quarto ali seu. Delícia, eu tô... Mano, eu cliquei agora, que a gente chegou agora, né? Aham. Aí eu vi um negócio, um story, um story, uma publicação. Tipo, eu acabei de entrar no Instagram, assim, ó. Aí, aí. Eu vi uma tira. Aham. É... Sobeando um dia, treino a minha própria... Minha casa própria. Minha casa própria, eu acabei de postar no Instagram. Acabei de postar no Instagram mesmo. Mano, aí, tipo assim, eu acabei de postar, por isso que eu queria te ligar. Eu, tipo, não queria que você visse antes de eu te contar, mas aí você já viu. Você imaginou que eu tava aqui? Mano, a sua casa é nervosa, Thiago, juro, mano. Nossa, aí eu acho que tá realizado. Nós já pedi uma pizza. Aham. Calma a boca, deixa eu falar. Como é que você tá se sentindo? Um quanto tempo você falou que já tá ali, você vai desde ontem? Tô desde ontem. Deixa eu colocar a câmera aqui. Aham, tô desde ontem, 24 horas. Você dormiu na cama? Dormindo na sua cama ontem. Hoje é outro dia. Hoje eu pegar e eu pego, eu tenho que ter uma conversinha com ele, viu? E aí, eu só pego a água dela pra comer aí. Tem na boca comigo, viado. Não, olha, eu procurei aqui nessa casa e faz a compra, hein, Thiago? Ó, só tem cerveja. É, tem um negócio assim, mas tipo assim. Ah, no almoço eu pedi uma parmaidiana deles. Ah, deixa eu colocar no meu tripé, no bisado aqui, ó. Ah, chama, rapaziada. Oh, que deles. É, eu... Oi, rapaz. Você não sabe o que eu fiz. Eu coloquei a câmera aqui dentro do armário pra me falar com a rapaziada e a câmera tá ali, ó. E eu fui lá e fechei o armário. E aí, como é que tu tá se contindo, então? Tipo, só brincar na água assim dentro da casa. Ah, mano, é nervoso, ó, gente. Não tem aquela bagunça da rapaziada lá em casa. Mas tipo assim, eu percebi que tudo que suja é limpa, né? Nossa, eu fiz uma bagunça no seu banheiro, Thiago. E eu tava todo molhado na banheira. Daí eu esqueci toalha e a Nath trouxe toalha. A Nath teve que pegar toalha pra mim. E aí eu fui andando na casa molhada. E aí eu tive que achar pano pra me secar a casa. E aí eu passei pano no chão na casa toda. E aí ficou assim... É legal, velho. Tipo assim, ó. Você tem que imaginar assim. Você tá passando pano na sua casa. Isso, isso. Não, legal. Mano, eu tô sentindo como se tivesse em casa. Eu pedi pizza. Ou o porteiro veio aqui pro motoboy e tal. Peguei a pizza e tal. Paguei. Voltei. Comi uma pizza de China Sede. Tá legal, mano. É legal, hein, mano. É massa. Não é massa. Assim, depende da mulher que você tem. Igual a minha. Não vira. Não, a minha também não vira muito não. Não toma banho. Ai, mano. Ó, depois me fala onde que fica o interruptor. Que eu vou ligar. Senão a Nath vai matar eu. Só que tem que desligar. Você tem que ligar. Deixa umas duas horas. Ele vai esquentar pra caramba. Tem que desligar. Porque eu... Essas caras. Esses caras que ficam no fim assim. É tudo terra solar. Ah, entendi. Não, tá. Eu vou ligar. Depois você me explica. Daí eu... E depois desliga. Ai, tio. Ó, eu vim e vou até... Fui pegar uma pizza aqui. Eu não sei onde que a Nath guardou a pizza. Ah, aqui, ó. Tem um micro. Fumei. Já lavei. Sabe o que eu fumei? Nossa, eu trouxe estranguinha, né? Mas tinha uma FML ali embaixo. Tá puxando ali. Ah, você acha a minha FML? Achei. Ah, não me deu a minha FML. Já acabou uma. Você vai comprar uma outra? Só tem mais uma. Mas a outra eu vou deixar pra você. Pô, acabei de achar um negócio gostoso aqui. Pô, mas eu tô pra você que não vai dar tempo, viu? Mas eu... Ah, isso eu tô a comer. Vou comer. Eu tô a comer. Mano, compra. Compra, compra. Na área dos Estados Unidos. Ah, isso é um saudável, gente. Hum... Charuto. Charuto, gostou? Mas charuto, gente. Aquele charuto bom. Charuto, que é respeito, tá ligado? Não traga também. Igual no arquídeo, você puxa e solta, tá ligado? Você gostou? Gostei, mano. Quantos dólares? Eu tô dando spoiler pra você aí. Tô dando spoiler pra você aí. Hum... Esse vídeo não saiu ainda. O cara abriu na casa dele... Ahn... Royal Sal... Ou Royal Salo, não. Um Blue Label. Blue Label. Faz assim, ó. Abriu assim pra mim a garrafa na hora, assim, pra mim. Tomou um golinho de Blue Label. Que ele perguntou se eu tomar a vista. E eu falei, mano... Tom, o que que você gosta? Falei, ah... O Blue Label, é o Salo, tipo... Ah, falando, né? Aham. Então vem cá, então. Senta aí, tal. Toma, mano. Abriu e... Daí eu falei pra ele, se você fuma charuto... Que eu vi ele com os negócios aí profundo, mano... O cara é mais elegante, garrafa. Eu tô chamando ele de Renato Garcia dos Estados Unidos. Ah! Opa, é esse cara que tá tendo a Ferrari que você falou aí? Que eu vi uma foto? Cala a boca. É? Não. É o... Ah, calma. Não, é o... Cala a boca. Quando você vai fazer esse vídeo aí? Tá exporando meus bagunhos, não. Manhã. Manhã. Cala a boca. Deixa eu... É, rapaziada, acabei de desligar. E, mano, de verdade mesmo, tô com uma saudade do Thiago. Eu e o Thiago, acho que naquela casa é uma das pessoas que, tipo... Mano, é mais doida que mais conversa, que mais curte tudo, tá ligado? Eu e os meninos também. Eu e o Renato, eu e o Renan, eu e o Gui, eu e o Boquinha também. Só que eu e o Thiago, mano, a gente é doido igual, tá ligado? E, mano... Tipo, ele compra Nerf. Quem vai pra Disney e compra Nerf? Tipo, de água em arminha de água. Eu sou esse cara. Tipo, ele, mano, me mostra uma hormona desse tamanho, tá ligado? Mano, a gente é doido, tipo, na mesma sintonia, tá ligado? Na mesma vibe. Ai, ai, deixa eu subir lá agora. Olha, eu tô deixando a luz da casa do Thiago tudo acesa. Ele vai matar, ele vai ficar... Né? Apagar as luzes aqui dessa casa. Onde que... Né? Meu Deus, onde que apaga isso aqui? Aí, ó, tudo apagadinho. E aí, pituzinho, vamos tomar banhinho? Hum, hum, hum? Finalmente. Já, já, a água vai esquentar, tá bom? Tá bom? Amém. Tá bom? Eu quero tirar de pijama pra pôr outro. Você vai ir tomar banho, vai tirar esse pijaminha aqui. Eu vou colocar outro. Você vai colocar outro pijaminha? Nossa, eu quero ir muito tomar banho, mano. Ah, você não quer tanto, não, vai. Nossa, eu quero sim, meu. Ah, deixa eu ver. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar a banheira, eu vou sair da banheira, vou tomar banho no chuveiro. Igual um sonso aí. Você não vai conseguir. Ah, isso eu consegui. Porque duvido. Eu não consigo. Não vou ter ouvido. Ah, trouxa. Gente, isso até teve um erro, né? Mas já vai ser resolvido. A água já vai esquentar. E já, já você vai tomar seu banhozinho da beleza. Olha. Tá precisando, hein? Ah, pra merda. E muito bom dia, rapaziada, mano. Agora chegou a hora de ir embora. Já coloquei todas as coisas aqui no carro. Arrumei a casa do Thiago. A Nath já se arrumou, se preparou pra ir embora. Mordinho. Vamos? O que você gostou? O que você gostou mais aqui? Tudo. Gostou de tudo? É diferente, né? É diferente, mas lá sozinha. Morte, vai ter que fazer toda uma estratégia pra fechar essa porta. Eu tava pensando aqui agora. É verdade, gente. A gente não pode só sair pela porta da frente? Não. A gente vai ter que fazer todo o caminho de novo. A gente vai ter que voltar por lá, é verdade. Gente, então é isso. Arrumei tudo o quarto do Thiago. Arrumei aqui a sala. Lavei a louça do almoço e da janta, né? Não, você lavou, né, amor? Ah, tá. Tá doido, foi. Deixa eu fechar essa porta aqui. E a gente vai ter que sair por lá. Bora? Já ia estar saindo por aqui. É, eu ia sair por aqui. Eu esqueci. A gente vai sair por onde a gente entrou, que foi por aqui, ó. Bora, 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 bora. Aí, deles. Vamos ir por aqui. Bora? Partimos. Partimos. Aí, ó. Deu certo. Oi? Eu quero dar uma voltinha ali. Teve dois dias pra andar. Não, eu quero ir agora. Agora que vai embora. Como é? Liga e acelera. Não é miséria, pega aí, irmão. Tá. Aqui, ó. Liga a chave. Eu quero tirar o presente. Isso, ligou. Não, já tá ligado. Só acelerar, só acelerar. Você voltou, ó. Ué. Ó. Viu? É porque eu achei que ia ter algum barulho de moto. Não, lógico que não. É elétrica. Aí, ligou a moto, ó. Vamos lá, dá um rolê. Mano, eu dei muito legal. Ai, ligou mesmo. Agora que eu tô vendo. Meu Deus do céu, Thiago. Se quebrar, a culpa não é minha. Olha. Olha. Meu Deus. Meu Deus, cuidado, olha pra frente. Meu Deus. Ah, lá vem ela. Gostou, amor? Ih, gostei, amor. Nossa, eu gostei. É rapidão, né? É. Joga mais pra direita ali, ó. Enfia lá dentro, Vi. Ó, vai pra ali, pra lá. Pra direita? Você não sabe o que é direita, meninas? De lexa, de... É, direita. Entendi muito, direita e esquerda. É pra direita. É, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. E aí, para aí. Ia, cê tô. É que eu usei ela pra pegar o alimento de ontem. Legal. Gostou? Não, essa aí não. Vamos, amor? Vamos, vamos. Então vamos, então. Rapaziada, vamos se despedindo aqui da casa do Thiago, mano. Gostei muito dele passar esse tempo aqui com a Nath. E a experiência que eu tive é que a Nath, ela ainda não serve pra casar, porque ela fica pedindo as coisas pra não fazer. Ó, tá vendo como a Nath não serve pra casar ainda, morar junto, ó? Ela se distrai com qualquer borboleta. É uma mini bicicleta. Olha. Ó, vamos ver como vai. Vai cair. Vai cair na... Toma freia. Não tem freio. Toma freio. Não tem freio. Amor, vai lá guardar as coisas. Amor, não sabia que não freiava. Por que para daí? Com o pé no chão. Com o pé, tá? É. Mas não, acho que eu vou guardar então, gente. É, melhor, porque tenta pedalar ela na subida, ó. Sobe. Na subida, depois... Pera, mano. Pera, paciência. Vai. Viu? Não tem como. É, tinha que ser rapidinho. Nossa, parece que eu tô muito bobona. Parece? Parece? A criança do outro lado da rua tava olhando assim. Ué? Por que esse humano tá fazendo isso? Porque essa menina de 20 anos faz uma criança. Tá vendo, gente? Por isso que não dá pra casar com a Nath, ó. Ah, você também tá... Você também andou. Cuidado com a porta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tiago, pelo amor de Deus. Desculpa. Guardou, Pichu? Perdei. Uh! Deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Vem cá dentro do carro pra você ver. Vem cá. Vem cá dentro do carro pra você ver o negócio aqui. Vai ali pra você ver. O quê? Senta aí pra você ver uma coisa. Fecha a porta agora. Só pra eu te mostrar. Mostrar o quê? Eu vou te mostrar um negócio legal. Brinquedo? É, brinquedo. Fecha pra você ver. Isso. Vambora agora. Vamos. Eu ainda queria brincar com a motinha da Pérola ainda. Não, vambora. Gente, é isso, mano. Foi muito top. Gostou, amor? Gostei. Eu também gostei. Não, perdi. Gostei demais. E é isso, gente. Eu tô deixando esse vídeo pra aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, amor. Se você gostou, deixa o like. Se você gostou, deixa o like. Se você gostou, deixa o like.